Música 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 E Fala galera Beleza cara vem de volta aqui com mais um video De série um noob no Minecraft Então 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 né vamos aqui né A primeira coisa que eu faço Hoje eu pego uma deda Sempre Pra quem já viu Meu ultimo episódio ontem Talvez isso aqui Vai sair no mesmo negócio Ceia no dia seguinte Viu que Vamos começar Então né Vamos ver aqui Pegou madeira pra apanhar Pegou madeira pra apanhar Ô, viado É, apresenta aí, viado Oi, gente, que batata Então, gente Nossa, tá de um Então, aqui é o Hermínio Então, aqui é o Hermínio Olha pra mim Deixa eu me apresentar Oi, gente Eu sou o Hermínio Eu tô aqui nessa série muito bacanuda Vai pegar a madeira Vai pegar a madeira Tá bom, tá bom Tá bom Então, vai pra baixo Então, olha Pode pegar aí Pode pegar a madeira Pode pegar a madeira Passa a madeira Toma aqui Toma Ó, vocês montam mãozinho Olha logo, viado Pega logo, pega Vai tabará Vai tabará Essa versão tá muito foda Vai lá Esse aqui não é Não Você falou que não é Eu vou, eu vou Leitar de Monikov Eu te falei E fui E vou Ah, sei, tô Tocando as madeiras Pra quem não me conhece Eu sou Eu sou mestre E me escondo Onde que ele tá? Você tá com uma coisa de vídeo, é puxado, né? Eu não tô. Você tá no Ano? Você já tá pegando pelo, Viano? Você tá no Ano? Você já tá pegando pelo, Viano? Pegar a blusentos. Pegar aqui. Pra trás de mim, tá falando aqui. Onde você tá? Você quer saber onde que eu tô? Vai lá onde que eu tava a craft table. Mentira, deixa eu lá. Não, agora eu vou pra terra. Ah, você tá jogando? Eu acabei um buraco de bar d'água. Você é demente, né? Sim. Não, olha onde o cara tá. Vem dar um abraço, hein? Ah, deu, deu, disse. Ai, pô. Acho que alguém se revelou. Rei de B. Não, comece no Carabalhastike. Ô, Márcia. Você te amou, né? Não, já sai e vem fudendo. Olha, ninguém tem tocha. Não, fica. Hoje com o chão mal. Fica, hoje com o chão mal. Foi mal. Eu achei que eu era batata. Você é um viado. Mas as batatas têm o poder de eliminar. Ai, viado. Deixa eu ver se o meu brilho tá é máximo. Ué, vai ver o meu... Deixa eu desenhar meu brilho e vejo alguma coisa. Ih, tô perdido. Sem brilho. Com brilho. Hum, não, pra carinha. Não, 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 cacete. Quando eu pegar, meia e pega que eu vou pra cima. Nossa, ninguém me viu o preconceito. Eu tô assim, viado. Vou colocar um... Vou pisar esse negócio. Na edição. Vai vir. Você vai quebrar o buraco aqui pra eu sair. Oi? Oi? Peque de madeira. Pede-preda. Pede-preda do Lui. Pede-preda do bagulho. Onde é que bagulho? Tem craft table? Tá aí, ó. Pra você aí. E me dá os itens. Se eu escravo. Que? Não, nada. Nada não, esquece. Toma, fiz um par de itens bem sensacional. Não sei o meu. E eu vou roubar. Tá achando o que que é? Babaca. Ponto, voltei aqui. Eu vou matar as viadas daqui a pouco. Quero ver se me achar? Você quer ver? Você quer ver esse negócio aqui, ó? Ah, bicho. Não, não. Vamos construir a casa. Mas, eu quero o balão, velho. Vamos construir a minha casa. É que eu vi alguma coisa aqui. Eu queria matar. Só que isso não é isso. Ah, pra que não... Calma aí. Não acontece tudo, né? Não. Oi, princesa. Eu tô no meu cavalo branco. Galera, eu tinha... Acabei de dormir aqui. Eu não quis todo. Se virou para dormir. Eu já quero me deixar uma coisa. Eu morro de inveja no meu pó-cotó. Você não tem cheiro de horta. Calma, um braque coca aí. Assassino! Eu não ia caso. Eu não ia querer me obede... Eu não ia caso. Eu não ia querer me obedecer. Eu tô procurando minha ovelha. Eu não achei ela ainda. Qual é a tua recada aqui, velho? Não, tô tomando seu cumbado. Ai, goça. Negócio de fio. Pelo menos eu tenho comida. Eu sei da comida. O VD é de amarça. Coloquei. Eu vou dar umas parâmetros. Calma, você já pegou Minerão nesse vídeo ainda? Ou você acabou de começar a série e me chamou? Acabou de me chamar? Você não vai ver o de bizarro não, cacete? Não. E já é escrito, né? Viado. Eu só dei like mesmo. E quitou, né? Você tava que diminuir, né? Com grande força. Não gosto de fio. Com a humanidade, né? Deixa o viado. O viado, tô te vendo aqui. Falou do... Não, é sério. Não tem que conhecer a casa ainda. Eu tenho que seguir lá. Tranquilo? Esse vídeo já tem quase três minutos. Sério? Aham. Eu achei o vale de escavado perdido. Pela curta. Pô, pode mandar os cavarem aí, viado. Peguei um curta. De três cavados, peguei um curta. Não sepá, aquele que é um cara... Não sepá, aquele que é um cara... Não sepá, aquele que é um cara... Não tem um diamante. Olha os amigos de encordamento. Nossa senhora! Vou pagar um tempo. Vamos curtir a casa aonde? Você já tá vindo pra cá? Já tá vindo pra cá? Aqui tem uma polícia. Tô. Tô. Então vamos curtir a casa... Vamos curtir a casa. Aqui eu vou fazer uma... Aqui eu vou fazer uma... Vou tirar o vídeo, né? O vídeo, né? Tu? Olha aqui embaixo. Eu tô plantando crana. Aham, tô vendo aqui. Então vamos. Sugar King. Ah, inglês. Inglês. Apesar que minha mãe não tem português aqui, ó. É ótimo aqui, véi. Mano, eu achei o lugar melhor do mundo. É, tô querido de você. Vamos logo. Bora pegar uma beira, seu trouxo. Bora pegar uma beira, seu trouxo. Eu vou pegar uma ação. Esse é o bicho mundo. Esse é o bicho mundo. Eu vou me matar. Todos viram. Ninguém viu. Todos viram. Ninguém viu. Devo. Não é o que eu vou testar? Não é o que eu vou testar? Não, não é o que eu vou testar? Eu tô capando as galinhas na cabeça, porque eu tô correndo. É nógico. Tô degolando as galinhas. É nógico, é nógico, é nógico. Achei a minha última lã. Cozigo já, calma. Não, eu tô matando os porcos, mas já achou, já. É nógico, é óbvio que dá teorias aí, né? Mas acaba. Mata o novo. Achei mais... Mata o novo. Mata o novo. Mata o novo, é nógico. Mata a lã, sabe o chão. Isso é retardado. Tem mais duas lãs aqui, ó. Ou. Mata o conquistico mesmo. Ou. Que eu dou crítico, que é bom. Quando... Quanto de vida tem ao vivo mesmo? Quando eu... Eu já tenho seis. A vaca tem oito. Ou dez. São várias vezes duas. E ele é cara que vai comunicar, é o resto da vida. Trinta anos de curso. Eu só quero dizer que com crítico na espada de pedra, você não mata.